Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou preparar uma sobremesa gelada, aquela sobremesa rápida, prática, sabe aquele dia que você quer comer uma sobremesa e você tem poucos ingredientes aí no armário? Então, essa sobremesa aqui é muito rapidinho, é só misturar tudo, levar no congelador ou no seu freezer, que vai ficar deliciosa, tá? Então, eu vou usar poucos ingredientes aqui, vou usar uma caixinha de creme de leite, uma xícara de leite integral, a medida da minha xícara é 250 ml e vou usar aqui um suco o sabor do suco, você usa o suco que você mais gosta aí na sua casa, tá? Eu vou usar de abacaxi, o que eu tenho hoje é de abacaxi, eu vou usar ele. Então, eu vou mostrar pra vocês que é bem rapidinho, tá? Então, gente, começando aqui, eu vou colocar o leite, ó, leite integral, tá? Vou colocar o suco Vou misturar aqui, muito bem Você pode bater no liquidificador, tá? Mas eu gosto de fazer assim porque às vezes a pessoa fala que não vai fazer a receita porque não tem o liquidificador. Então, eu vou mostrar pra você que dá pra fazer na mão também, tá? Vou misturar aqui muito bem até dissolver Olha, já dissolvi o suco aqui no leite, agora eu vou acrescentar o creme de leite Vou misturar aqui muito bem Olha, assim que você começa a misturar, ele já começa a ganhar consistência Olha, ele fica bem cremoso, tá? Você mistura muito bem Pra dissolver totalmente o suco Ele fica bem cremoso Vou pegar com a espátula aqui e mostrar pra vocês, tá? Meu fuê aqui não tá muito bom Mas eu estou usando ele mesmo até eu comprar outro Porque isso aqui, gente, é muito bom O fuê ajuda muito na cozinha Pra tá misturando, né? Vou mostrar pra vocês a consistência Olha, ele fica bem cremoso Olha, não coloquei nada aqui Além do suco, do leite e do creme de leite, tá? Agora, aqui você pode deixar na vasilha Uma vasilha só Ou você pode colocar em copinhos, tacinhas, tá? Pra você levar no congelador Às vezes, gente, a gente quer fazer uma sobremesa aí Não tem muita coisa, né? Muitos ingredientes Essa daqui é bem baratinha e bem prática de fazer Eu vou colocar em vasilhas individual Olha, gente, já coloquei aqui nas tacinhas Agora eu vou fechar elas Se você quiser fazer mais quantidade Você dobra isso à receita, tá? Você pode fazer o tanto que você quiser Eu tô fazendo essa quantidade aqui Pra mostrar pra vocês Como que é muito fácil fazer uma sobremesa Olha Uma sobremesa gastando pouco Aqui eu vou fechar Se você for deixar em uma vasilha individual Você tem que tampar, tá? Pra não pegar gosto de geladeira, tá? Aqui eu vou fechar, olha E vou levar no freezer Até que fique bem firme Bem geladinha Pra refrescar aí no dia de calor, né? E a criançada vai adorar Volto com vocês mostrando E provando essa delícia Olha, pessoal Deixei no freezer por duas horas Olha Como fica firme Aí, se você quiser mais gelado Você deixa mais tempo, tá? Aqui em casa, meus filhos, que é cremoso Então eu deixei duas horas Olha a consistência que fica Eu vou pegar com a colher pra mostrar pra vocês Olha Fica tudo firme, ó É uma sobremesa muito Deliciosa E bem rápida de fazer Aqui tem mais uma Olha Que delícia Vou mostrar a consistência aqui pra vocês Olha Olha Gente, fica um sabor Delicioso Delicioso Espero que vocês gostem dessa receita aqui É uma receita fácil Rápida Econômica E deliciosa Vocês vão adorar No dia de calor Fazer essa sobremesa aqui Vai ser um sucesso aí Você pode fazer o sabor que você gostar Pode fazer de morango De vários sabores De uva Fica uma delícia, tá? Se você gostou Não esqueça de deixar um joia aí Deixa um like Clica aí no gostei Compartilha essa dica aí Com mais pessoas Gente Vai ajudar muito aqui no canal O like nos ajuda muito aqui A tá divulgando o trabalho, tá? Um abraço a todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Vou ficar aqui saboreando aqui Essa sobremesa gelada Deliciosa Tchau Tchau